Por mais Por mais que eu te sonhei Meu amor Por tudo que eu busquei Meu melhor Será tão pouco sempre Perto do que valeu Será tão pouco sempre Gosto de ti O mundo tem salvação É, deixe estar Você vai me ligar E diz que sim Diz que sim Vem que eu fosse inventar Alguém assim Só pra mim Você vai me ligar E diz que sim Diz que sim Vem que eu fosse inventar Alguém assim Só pra mim Você descomplicou O coração Tudo ficou menor Em suas mãos Será tão pouco sempre Perto do que valeu Será tão pouco sempre Perto de ti O mundo tem salvação É, deixe estar Você vai me ligar Você vai me ligar E diz que sim Diz que sim Vem que eu fosse inventar Alguém assim Só pra mim Você vai me ligar E diz que sim Diz que sim Vem que eu fosse inventar Alguém assim Só pra mim Você vai me ligar E diz que sim Vem que eu fosse inventar Alguém assim Só pra mim Só pra mim Você vai me ligar Só pra mim Diz que sim Diz que sim Vem que eu fosse inventar Alguém assim Só pra mim Você vai me ligar Eu sei que vai Diz que sim Vem que eu fosse inventar Alguém assim Só pra mim Só pra mim Você vai me ligar E diz que sim Diz que sim Diz que sim Diz que sim Claro que eu fosse inventar Diz que sim Diz que sim Diz que sim